Detalhes do trailer de Duna, Marvel começa a falar sobre Eternos, Netflix de graça e John Boyega faz duras críticas a Star Wars e a Disney. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vai começar mais uma edição do nosso boletim Oficina News com as principais notícias da semana da cultura pop. Começando por Duna, a Warner finalmente revelou e confirmou a data do lançamento do primeiro trailer do filme que será protagonizado por Timothée Chalamet. Esse trailer será lançado no dia 9 deste mês, na próxima quarta-feira e terá exatamente 1 minuto e 37 segundos de duração, bastante específico. E esse trailer já deve estar sendo exibido em algumas sessões de Tenet pelo mundo. Lembrando que a previsão de lançamento de Duna segue para dezembro deste ano. Falando em trailer, hoje de manhã saiu um trailer aí de 007 e eu fiz a reação, tá lá no canal, então é só você clicar no card se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube. Passando para Eternos, a diretora Chloe Zhao falou que o filme vai ter ali uma essência de mangá, uma pegada das histórias de anime e mangá japonesas. Então isso aí já ajuda a aumentar o hype um pouquinho. Além disso, tanto a Chloe quanto o Kevin Feige falaram que o filme terá ali algumas semelhanças em relação à grandeza de Ultimato. Como um filme isolado, claro, não como a conclusão de uma saga que durou uma década de outros filmes, né? Passando agora para a Netflix, o streaming anunciou que terá uma versão gratuita, não precisa assinar, não precisa ter conta, não precisa ter nada. Você pode ir lá e assistir conteúdos extremamente limitados, mas conteúdos originais do streaming. Alguns desses conteúdos são Bird Box e Dois Papas, dois filmes aí que são os dos mais assistidos do streaming. E o primeiro episódio de Stranger Things Elite e algumas outras séries. O movimento serve para o streaming atrair mais assinantes, baseado aí no que eles acham, nas primeiras impressões deles em relação a algumas das produções. O ator John Boyega fez duras críticas à sua participação na trilogia sequel de Star Wars. Ele falou que o seu personagem foi vendido como importante para depois ser deixado de lado sem desenvolvimento nenhum. Ele ainda disse que apenas Rey e Kylo Ren, os personagens de Daisy Ridley e Adam Driver, tiveram um desenvolvimento apropriado e que o resto foi deixado de lado. Entre outras coisas, ele também alertou aí que recebeu ameaças de morte quando foi anunciado no elenco de Star Wars. E disse que começou empolgado, mas foi perdendo um pouco dessa paixão por estar ali. Depois que ele viu que o seu personagem havia sido deixado de lado e não teria o desenvolvimento que ele esperou e que foi prometido para ele quando ele fechou o contrato. E vamos finalizando com um adeus mais doloroso que já tivemos que dar numa oficina geek, que foi a Chadwick Boseman. O ator que vinha lutando há quatro anos contra um câncer de cólum faleceu na última sexta-feira. Essa luta que ele travava contra o câncer era em segredo. Nem os atores que contracenavam com ele sabiam disso. E como vocês viram, se vocês assistiram a live, vocês viram que eu falei ali que essa notícia me pegou de um jeito que eu não imaginaria que me pegaria uma notícia de falecimento de alguém que não é da minha família. Que não é próximo a mim pessoalmente. Ele travava uma luta pela vida e não contou pra ninguém sobre isso. E travava uma luta por mais representatividade no cinema. Porque ele sabia o que aquilo simbolizaria para as crianças ao redor do mundo. Crianças pretas que se viam retratadas ali na tela por um rei da nação mais evoluída do mundo. E por diversas outras personalidades extremamente fortes e históricas que ele retratou. Uma das homenagens mais fortes que eu vi foi a de Harrison Ford. Que disse que ele era tão herói e incrível quanto todos os personagens que ele interpretou no cinema. É de fato um super herói que nos deixou e foi assim que a morte dele foi sentida. Então é isso pessoal. Não fiquem ligados no Oficina Geek para receber todas as notícias do que acontece de mais importante na cultura pop. Eu vou encerrar esse vídeo aqui em homenagem ao Chadwick. Muito obrigado por tudo que você nos proporcionou. Por tudo que você nos ensinou. Todas as lições de grandeza e por sua luta para conseguir manter o seu desejo de passar uma mensagem positiva e representativa para o mundo. Obrigado. 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 Obrigado.